E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e ontem eu postei um vídeo aí falando sobre os assuntos que se você revisasse para a prova de matemática do Enem de 2020 para este final de semana, você conseguiria atingir mais de 700 pontos, quem sabe até mais de 800 se você já tivesse uma base boa. Se você apenas revisasse aqueles quatro assuntos, eu tinha certeza, eu tenho certeza que você consegue a sua nota boa acima de 700 no Enem de 2020. Devido a isso, muitas pessoas vieram pedir para mim, Eduardo, faça um vídeo assim também sobre física, fale quais assuntos, que se a gente revisar em física, a gente consegue garantir uma boa nota e acertar quase todos os exercícios de física em ciências da natureza. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo para estar falando para vocês quais assuntos vocês devem revisar para garantir uma boa nota em física e, consequentemente, em ciências da natureza. Então, vamos lá. Quais são os assuntos? O primeiro tópico que cai muito, que todos os Enems têm exercícios sobre esse assunto, é mecânica. Onde a gente tem exercícios de movimento, onde a gente tem exercícios de velocidade e assim por diante. Todos os conceitos de mecânica sempre são cobrados no Enem. Sempre a gente tem exercícios que cobram os conceitos e tópicos de mecânica. Então, por isso, esse é um assunto que, se você for revisar física, com certeza você deve revisar. Então, os exercícios que são mais cobrados em mecânica, como eu já destaquei, são dinâmica, leis de Newton, movimento, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um exercício que envolve leis de Newton. Por quê? Analisem as alternativas. As motos atingem o Sol simultaneamente, por quê? Possuem a mesma inércia, estão sujeitas à mesma força resultante, têm a mesma quantidade de movimento inicial, adquirem a mesma aceleração durante a queda, são lançados com a mesma velocidade horizontal. Então, nisso, a gente observa que ele busca a teoria de diversos assuntos da física mecânica. Então, por isso, de fato, a física mecânica é cobrada misturando os assuntos. Então, ela é, de fato, um assunto muito importante que é muito cobrado no Enem. Então, aqui a gente tem um exemplo de exercício, mas tem diversos outros exercícios que também são cobrados nesse mesmo estilo. O segundo assunto, que é o assunto perfeito para o Enem, que o Enem gosta muito de enquadrar, de encaixar os exercícios e os temas que são cobrados no Enem, com o contexto da vida real. E o contexto de eletricidade, o conteúdo de eletricidade, é o conteúdo perfeito para isso, porque eles conseguem fazer diversas situações envolvendo o nosso dia a dia. Então, por isso, eletricidade, a área de eletricidade, o tópico de eletricidade, é um tópico que sempre tem pelo menos uns quatro exercícios, até cinco, aí em física no Enem, certo? É o exercício que pode cobrar, por exemplo, o cálculo de uma corrente elétrica, sabendo que eu tenho uma lâmpada ligada em uma bateria, eu tenho três, quatro lâmpadas em sério, eu tenho três, quatro lâmpadas em paralelo, ligadas em uma bateria, daí eu quero saber qual que é a corrente elétrica, ou quais correntes elétricas são iguais. Ou, outro caso, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma geladeira, eu tenho um eletrodoméstico que consome tanta potência. Quanto de energia ele vai consumir se ele ficar tantas horas por dia ligado? Sempre tem exercícios assim, nesses contextos. O que varia é o enunciado, mas sempre tem exercícios que cobram esse tipo de situação. Então, por isso, eletricidade com certeza deve estar na sua revisão de física do Enem. Aqui a gente tem um exercício que envolve também conceitos de elétrica. Então, além de na elétrica a gente ter exercícios que tratam do cálculo de energia, do cálculo de corrente elétrica, da análise de condigente elétrica, a gente também tem exercícios que envolvem conceitos teóricos, resoluções teóricas, conceitos técnicos, além das contas. Nesse caso aqui, o exercício pede o que deve ser feito aí para minimizar esse tipo de problema. Fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar fusível de segurança na cerca, realizar o aterramento de rede de alta tensão. Então, tem todo esse conceito teórico também por trás. Então, deixe aí nos comentários qual das alternativas que você acha que é correta aí nesse exercício, que é um exercício teórico. Terceiro assunto que também é muito cobrado e com certeza vocês têm que estar estudando, vocês têm que estar revisando, é o assunto de ondulatória, de ondas. A gente sempre tem aí ondas sonoras, ondas do mar, sempre vai ter aí alguma coisa de equação de onda e coisas nesse sentido, principalmente teoria. Também tem teoria que é cobrada com o tópico de ondas. Além disso, os sons também são cobrados nesse mesmo tópico. Então, ondas é um assunto que é muito recorrente no Enem e com certeza se você for revisar também o assunto que você deve revisar, porque com certeza vai ter exercício sobre esse tópico lá no Enem. Então, um tópico muito importante para você estar revisando. No estudo da onda também sai conceitos teóricos, também sai conceitos matemáticos, onde você tem que solucionar aí as equações de onda, onde você tem que fazer uma análise teórica. Aqui a gente tem, por exemplo, uma análise aí de uma tabela falando sobre a magnitude local das ondas. A gente tem um intervalo de magnitude pequeno, intervalo de magnitude ligeiro, moderado, grande e extremo. E você tem alguns dados aí para fazer alguns cálculos, como, por exemplo, ele já te dá, deixa que você vai ter que utilizar cálculo, porque ele diz, utilize 0,3 com uma aproximação para log de 2. Então, você vai ter que fazer um cálculo matemático, até porque você tem uma função ali de magnitude. Esse é um exercício relativamente fácil, porque você simplesmente precisa substituir os dados dentro da equação e resolver, para daí você analisar através da tabela e ver qual que é o resultado. Então, não é um exercício difícil, mas você tem que entender os conceitos de ondas, revisar ondas, para você conseguir, de fato, estar solucionando esse exercício. Então, também é um exercício bem completo, é um tópico bem completo, que cai muito aí no Enem, então é importante estar revisando. E, por fim, o assunto de termologia, também um assunto que é cobrado muito, a respeito aí de temperatura, pressão e mudança de estado físico, tá? O tema de termologia é muito importante, também é extremamente interessante que você esteja revisando, porque a gente sempre tem exercícios de mudança de estado físico, sólido, líquido, gasoso, sempre tem exercícios a respeito de temperatura, sempre tem exercícios com pressão, excluindo a pressão do Enem, né? Obviamente. Mas exercícios com pressão, então, por isso, é muito importante que você também revise esse tópico, e também é um tópico que sempre é cobrado. Além aí das ondas, além da eletricidade, além da mecânica, como vocês já viram também, o estudo da termologia, o estudo das temperaturas, das variações de temperatura, das mudanças de estado físico, e também da pressão, também são tópicos que são muito cobrados no Enem. Aqui a gente tem um exemplo de um exercício do ano passado, também, assim como os outros, que cobra aí a respeito de condutividade térmica, uma análise aí dos recipientes, temperatura, então é um exercício também bem completo, falando aí sobre temperatura e termologia, que também é um tópico muito cobrado, e que todos os anos tem exercício. Então, mais uma vez, é mais um tipo de tópico que você deve estar revisando. Então, assim como os outros três, deixe aí nos comentários qual a resposta correta de todos os exercícios. Então é isso, gente. Esses são os quatro tópicos que sempre são cobrados no Enem, e que se você estiver fazendo a sua revisão nessa última semana para o Enem, que vai estar acontecendo no dia 24, é importante que você revise esses quatro tópicos de física, para assim garantir uma boa nota em ciências da natureza. Se você revisar esses quatro tópicos, eu tenho certeza que você consegue acertar a maioria dos exercícios de física. Então é isso, gente. Desejo aí uma boa sorte para todos que estiverem estudando para o Enem. Se vocês precisarem de alguma ajuda, podem estar contando comigo, que eu vou estar ajudando vocês. Aproveita e deixe aí nos comentários sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu vou estar trazendo tanto aulas quanto dicas e assim por diante. Eu vou estar trazendo para vocês. E é claro, gente, não se esqueça, deixe aquele like nesse vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e aparece lá no topo das pesquisas. Se inscreva e ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade, assim você me ajuda muito e faz o canal crescer cada vez mais. E é claro, gente, siga a página lá no Instagram, o arroba ensinodepotência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho